Vamos lá. Em relação à questão do Alan. É uma decisão difícil porque um treinador que chegou aqui e é bom que se diga, chegou no início com a desconfiança, tinha torcedor que pediu o retorno do Igor. Ele chegou e falou não, tem que mandar esse Alan embora e trazer o Igor, ou seja, o mesmo cara que pediu para mandar o Igor embora, que é um excelente treinador. O mesmo camarada que pediu para mandar o Igor embora. Ele era o mesmo que quando o Alan chegou, que quando o Dado saiu, que quando o Alan chegou que depois de duas, três rodadas do Alan aqui, queria que mandasse o Alan embora para o retorno do Igor. Mas enfim, aqui a gente não trabalha com esse espírito. Se a gente estivesse no espírito sempre está atendendo a vontade popular, vamos dizer assim, nos momentos de maior crise, a gente teria mandado o Wagner e o Donato embora. Eram os dois boi de piranha. Mas nós tínhamos convicção que em um determinado momento eles iriam nos ajudar. O Donato estava com a gente aqui já há três anos. Praticamente. O Wagner a gente trouxe sabendo o que ele era capaz de fazer. Nós sabíamos que poderia demorar duas, três, quatro, cinco rodadas, mas que em um determinado momento eles iriam dar o retorno para nós. E assim aconteceu. Então o Dadoala foi um grande treinador, teve uma gratidão enorme. Mas acabou que no final do processo a gente sentiu que já estava um pouco desgastado. Querendo ou não, a gente teve uma experiência ano passado com a perda da Copa Verde e também nos pênaltis. A gente viu que o trabalho começava um pouco desgastado. A gente percebeu isso. A gente já tinha uma experiência recente. Associado a isso, no próximo ano nós tínhamos algumas alterações contratuais que eram decorrentes natural da renovação automática, no qual a gente aumentaria o valor do salário do treinador e também a multa contratual ela dobraria o seu valor. Então nós entendemos que não valeria a pena a gente vamos dizer, naquele momento pela situação financeira, colocando a situação financeira e o momento nós entendemos ali interromper esse ciclo. Um ciclo que no nosso entendimento apesar de não ter gerado nenhum título, teve uma performance que equivale a um título para nós. Então, essa foi a razão da gente ter feito a mudança. E eu aproveito para te falar que o treinador do Vila será o Claudinei Oliveira, que é também um grande treinador. Então, juntamente com o Claudinei Oliveira, virão um auxiliar técnico da confiança dele. O clube Vila Nova contratou um preparador físico que é o Alexandre Lopes para estar compondo essa comissão técnica. O Alexandre Lopes é um preparador físico do mais alto nível. Foi preparador físico de seleção brasileira, sub-20, campeão mundial, São Paulo, Cruzeiro e vários outros grandes clubes do futebol brasileiro. Ultimamente, os seus trabalhos eram juntos do Ney Franco. Então, nós fizemos esse investimento também de trazer esse grande profissional por entender também que a parte física e a gente sempre cuidou disso, sempre tivemos grandes profissionais nessa área também para se juntar ao Dani, que é também preparador físico da casa, para se juntar ao Andrezinho, um fisiologista também de alto nível e se juntar ao Claudinei. Nós sabemos das nossas dificuldades. Aqui, o nosso objetivo e aí as pessoas às vezes perguntam assim, vai montar a time para subir? Cara, é o que eu volto a falar. É uma realidade que o torcedor não quer enxergar. A coisa para dar certo, para a gente subir na nossa atual condição, um dos menores orçamentos, aí vão falar assim, ah, mas o Sampaio Correia e o Londrina tinham um orçamento menor do que o do Vila e terminou à frente do Vila. Sim, foram certos, tiveram a competência, mas lá também não tem 1% da pressão que tem no Vila. Pega o elenco do Londrina, põe na camisa do Vila, pega o elenco do Sampaio e põe na camisa do Vila. Será que eles terminariam o campeonato nessa condição? Com a pressão, com a cobrança, com a exigência, com as pessoas acharem que estamos numa condição que nós não estamos, será? Eu posso afirmar para você que não. Ao mesmo passo que teve times que terminaram atrás de nós com folhas duas, três vezes maiores do que a nossa. Então, o que cabe a nós? É buscar otimizar os resultados? E aí, torcedor? Aqui, eu tenho que ser franco para você. Aqui, a gente perde a concorrência para vários clubes da Série B, porque a gente não tem um estadual que nos remunera como remunera outros estaduais, outros regionais, campeonato paulista, Copa do Nordeste, auxílio do poder público, que nós não temos aqui. Isso aí torna quantidade de sócios torcedores, venda de materiais, que acontece infinitamente maior do que a gente. Isso nos coloca numa posição muito díspare em relação a esses outros clubes. E as coisas são muito transparentes. Basta o torcedor olhar um balancete dos clubes que estão na competição. Então, é muito simples eu falar isso aqui, porém, ao mesmo tempo, ninguém quer enxergar. Então, para dar certo, amigos, é a coisa da liga, você fazer a limonada com dois, três limões, é contar com a competência humana, e aí a gente conta muito com a comissão técnica capaz, na assertividade das contratações, enfim, é isso. Porque o atleta que o torcedor deseja, com os números, vamos entender uma coisa, o atleta, no momento que o torcedor deseja, ele é um atleta que nós também desejamos, mas nós não vamos conseguir trazer a concorrência muito grande. Por exemplo, nós estamos bem adiantados aí numa situação, vou até divulgar e depois ninguém falar, depois não deu certo, não vem ninguém me falar não, porque está na questão do apalavrado, aí se as partes cumprirem o combinado, nós vamos cumprir a nossa parte, se as outras partes cumprirem, um dos atacantes nós vamos trazer a nossa parte.